Muito bem importante que a gente vai conversar hoje, que eu também quero a sua participação. Que é aproveitando esse gancho aí, né, desse AOE que deu essa pane nas redes sociais, pra falar dessa questão, né, do nosso vício em internet, do nosso vício em ficar no celular. Eu quero saber quanto tempo você acha que você fica ali conectado ou conectada, né, e se você acha que isso atrapalha ou não o seu convívio com as outras pessoas. Mas é pra falar a verdade. E se você tá se sentindo viciado ou viciada e quer orientações, daqui a pouco tem uma conversa com uma psicóloga que vai ajudar a gente. Eu me coloco nesse mesmo bolo aí, porque eu fico bastante, confesso, bastante. Ontem fez falta, a gente tava ali toda hora olhando se o Whats voltava, se o Instagram voltava, mas a gente precisa melhorar essa situação. Vamos juntos? Bora! Olha só, pra começar o programa de hoje, vamos mostrar um projeto muito legal que está crescendo. O nome dele é Horta Urbana, desenvolvido pela Angelita, moradora de Balneário Camboriú e também estudante de agronomia. Desculpa, vamos conhecer. Na casa da Denise tem árvores, flores, pássaros, muito verde e agora ela também cultiva a própria horta. O projeto de pesquisa é da Angelita, uma estudante de agronomia apaixonada pela natureza. Mas a vontade de ter a horta em casa partiu da Denise, que sempre gostou de plantas. Eu cultivei flores e árvores e quando eu descobri que a Angelita estava com esse projeto das hortas caseiras, eu me interessei e fui conversar com ela pra implantar aqui. E adorei a ideia, porque a gente vê a cada dia o alimento crescendo e alimentação saudável. Eu acho que vai ser uma experiência fantástica que provavelmente não vai acabar o dia que acabar o projeto, a gente vai continuar, porque é maravilhoso. O projeto das hortas urbanas em caixas de isopor começou em março deste ano, quando foram colocadas em 10 casas, caixas como essas. O intuito aqui é fazer um levantamento de informações com materiais coletados em cada local e com isso entender como as famílias da região consomem e desperdiçam hortaliças e temperos. Para você ter uma ideia, o Brasil é considerado um dos 10 países que mais desperdiça alimentos em todo o mundo. Segundo, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. E esse desperdício de alimentos acontece em toda a cadeia de produção. Levar resultados para a comunidade, afinal de contas a gente precisa da comunidade para existir. Então após a conclusão do nosso projeto, a gente vai tabular os dados, fazer as estatísticas e escrever um artigo científico para devolver para a comunidade as informações que foram coletadas com relação ao uso das caixas, quais hortaliças foram mais consumidas, qual a perspectiva que as famílias têm de uso futuro dessas caixas e de realizar hortas urbanas dentro das suas próprias casas. A gente pretende realizar a escrita de um artigo científico para uma revista brasileira ou até talvez internacional. As hortas urbanas são feitas nessas caixas de isopor que iriam para o lixo. Elas são doadas e coletadas em comércios de pescado. São leves, duráveis e tudo aqui é reaproveitável. As tampas são picadas e colocadas no fundo para substituir as pedras na hora da drenagem da água. Disponibilizamos duas caixas por família, são dez casas ao todo que estão participando desse primeiro momento do projeto de extensão. Eles vão ficar cerca de quatro meses com essas caixas sob nosso monitoramento, onde a gente forneceu tudo, desde a terra que nós mesmos formulamos lá no Instituto, as mudinhas que nós desenvolvemos desde a semente ou de estacas, no caso, quando foram feitas com estacas. E agora a gente vai substituir quando eles colherem, fazerem a primeira colheita e estaremos com eles até o final do ano. A Ana e a Karina são co-criadoras de uma cozinha intuitiva e consciente. No local, a alimentação sem rótulos é a base de todo o cardápio. O projeto da Horta Urbana em Caixas de Isopor veio para somar ao propósito do espaço. Nosso propósito traz esse conceito da sustentabilidade. Então, com isso, a gente tem essa parceria com a Angelita, nós a conhecemos do Grupo das Mulheres Agricultoras. E ela trouxe a ideia agora da formação dela de engenharia agrônoma, de trazer essas caixas com hortaliças, com a diversidade de temperos, reutilizando, então, também esse material, como as caixas de isopor e as tampas, que servem, então, como base para substituir as pedras, né? E a gente gosta muito, a gente tem aqui já na casa muitos temperos, muitas frutas, muitas panques também. Então, só somou o nosso projeto. A coleta de informações encerra em dezembro, mas as famílias poderão continuar com as hortas em suas casas, cultivando o seu próprio alimento, auxiliando o meio ambiente e tendo esse contato maior com a natureza. Todos os dias nós observamos cada uma delas com muito amor, né? E aí a Angelita nos trouxe o pó de rocha para a gente estar colocando também. Então, é observar cada uma, ver o crescimento e todas elas nós percebemos que no local que nós colocamos, elas estão bem felizes. Gente, a Angelita é aquela pessoa apaixonada pela natureza, porque às vezes a gente gosta, tem uma plantinha ou outra em casa, mas ela não, ela é apaixonada, estuda, né? A questão do meio ambiente também, ela tem tanta dica ainda para compartilhar com a gente. Eu já estive na casa da Angelita e levei para casa, ela me deu de presente uma caixa daquela dali de isopor e dá super certo. Como a Amanda explicou na reportagem, né? A gente usa a tampa para fazer vários pedacinhos assim de isopor e substituir as pedrinhas que a gente coloca assim para drenar. E as minhas plantinhas estão lá, crescendo fortes e saudáveis. Tenta colocar em prática na sua casa que vai dar certo também. Principalmente você que não tem aquele espaço direto com a terra, dá certo plantar sim na caixa de isopor.